O Palácio Nacional de Mafra localiza-se no Conselho de Mafra, no distrito de Lisboa, em Portugal, a cerca de 25 quilômetros de Lisboa. É composto por um palácio e mosteiro monumental em estilo barroco joanino, na vertente alemã. Os trabalhos de sua construção iniciaram-se em 1717, por iniciativa do rei Dom João V, em virtude de uma promessa que fizera em nome da descendência que viesse a obter da rainha Dona Maria Ana da Áustria, sua esposa. Obrigado. 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 Obrigado.